Os patrões e os sindicatos desvalorizam o risco de deslocalização da Auto Europa, mas alertam para as consequências que este impasse negocial pode vir a ter na empresa. À margem da reunião desta manhã na Constituição Social, os parceiros sociais voltaram a apelar a um entendimento entre a administração e os trabalhadores. Temos que ser um país amigo do investimento e por isso esta perturbação que se vive hoje na Auto Europa deveria ser rapidamente ultrapassada e o apelo que temos feito é que em diálogo, quer a administração com os trabalhadores, quer com alguma intervenção do governo naquilo que possa servir de facilitador desse mesmo diálogo, é no diálogo social que a solução existe e temos que fomentar esse diálogo para que esta tensão seja ultrapassada. Temo que seja deslocalizada. Muito honestamente não receio que o problema leve a essa dimensão, mas receio sim que outros investimentos, para além do T-ROC, possam ser afetados se esta perturbação tiver este efeito contágio em novos investimentos que a Volkswagen possa querer realizar naquela unidade. Todos queremos que haja estabilidade e acima de tudo que a Auto Europa permaneça há muitos anos em Portugal. Querem os trabalhadores, pelos vistos também, segundo se diz, querem outros. Pela parte da CGTP o que nós dizemos é que é bom que haja bom senso por parte da administração e mais do que medidas unilaterais para impor determinado tipo de regras de funcionamento das relações laborais que foram recusadas pelos trabalhadores. O que importa é sentarem-se à mesa, ouvirem a Comissão de Trabalhadores, o sindicato e encontrarmos soluções. É que este é mesmo o momento certo para se discutir o futuro da Auto Europa. Não na perspectiva que foi feita ao longo dos últimos 25 anos. É de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, saber se a Auto Europa fica ou se vai embora. Não. O momento que hoje temos justifica a discussão do futuro da Auto Europa para os próximos 30 ou 40 anos. Não é aceitável. Por causa de contribuírem com 4% para as exportações e 1% para o PIB, que seja deixado toda a passadeira vermelha, ou outra cor qualquer, à administração da Auto Europa para pensar que está na Alemanha. Nós não estamos na Alemanha. Estamos em Portugal, deviam ser as nossas regras. E a verdade é que ao longo destes anos vocês poderão preocupar, mas porquê é que condescenderam? Olhe, porque nunca houve problemas. E agora que há? Temos que encontrar uma solução. E não me parece que a Comissão de Trabalhadores tenha conseguido até agora atingir essa solução. Bom, acho que vale a pena, portanto que é com isto que eu termino em relação a essa questão, digo eu, acho que vale a pena a Comissão de Trabalhadores ir sentar-se à mesa de negocial.